Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia e aí como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre o Marlos, né? De novo aí, parece que tá tendo treta, né? Entre Marlos e Clevin, gente, a família aí de Paulinha Belha. Mas antes de eu falar desse zum zum zum, desses comentários, dessas tretas que estão acontecendo, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Então já se inscreve pra você ficar por dentro de tudo e já deixa aquele like pra somar com a gente. Pessoal, eu fiz um vídeo dizendo aí, né? Que Marlos tá recebendo a segunda chance aí, que ele tá tendo muitos shows, né? Que ele tá ganhando aí o dinheiro, né, gente? E aí, gente, o que que tá acontecendo? Tá um zum 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 aí pela internet que o Clevinho não está gostando. Não, e a família da Paulinha Belha também não está gostando. O que que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer aí que o Marlos está cheio de show por citar o nome da Paulinha Belha. Gente, todo mundo sabe que nós tava numa pandemia aí aonde nós não podia sair, aonde não podia nem ter shows, né? E pelo que eu reparei, gente, o povo ama o Marlos. O Marlos sempre foi famoso, né? E tipo, cara, ninguém pode tirar o direito do Marlos de falar da Paulinha. Pra começar, a Paulinha se foi com o sobrenome aí do Marlos. Porque eu também não entendi, gente, que casamento foi esse aí que ela... Eu respeito muito o Clevinho, o Clevinho aí que estava, né? Estava, né? Com a Paulinha atualmente. Mas eu não entendo, assim, como que foi esse casamento do... Do Clevinho aí com a Paulinha se ela ainda tem o sobrenome do Marlos. Entendeu? Lessa Viana, que é o sobrenome que tá aí nos documentos, né? Nos laudos e em tudo. Então, eu acho assim, gente, a família aí quer... Diz que quer entrar com processo, né? E até o Clevinho... Não sei, gente. Tá esse zoom, zoom, zoom aí. Porque, na verdade, o Clevinho até hoje não veio dar nenhum esclarecimento, não veio falar nada pra gente, né? Mas tá esse zoom, zoom, zoom aí que ninguém tá gostando que o Marlos tá ganhando dinheiro fazendo esse monte de show. Porque ele tá fechando mês, show todos os dias, né? Lembrando, gente, que foi liberado, né? É óbvio que o povo agora vai querer sair, vai querer dançar muito e recuperar o tempo perdido aí, né? Então, eu acho... Eu, na minha opinião, acho que o Marlos só vai dar continuidade num sucesso que ele já teve. Ficou parado aí. Por quê? Por causa que não tinha como ter shows. Nós não podíamos nem sair de dentro da nossa casa, gente. Pelo amor de Deus, né? E aí, agora tá esse zoom, zoom, zoom aí, né? Que querem processar o Marlos porque ele tá ganhando muito dinheiro aí. E falando que foi com usar o nome da Paulinha. Gente, ele sempre falou da Paulinha. Ele e a Paulinha sempre teve um vínculo. Fazia entrevistas e tudo juntos. Eles só não ficaram juntos como marido e mulher, como namorados. Mas a amizade continuou, um respeitando o outro, um cuidando. A Paulinha tinha até aquela intimidade de visitar os filhos de Marlos, gente. O Clevinho também já tem imagens aí, vídeos do Clevinho junto aí, né? Aí, agora o rapaz não pode falar o nome dela porque tá ganhando dinheiro com o nome dela. Agora, ele tem culpa que os outros não tá ganhando? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se ele tá fazendo sucesso... Gente, até agora, nos meus vídeos, eu só vejo pessoas, sabe? Exaltando o Marlos, que é fã do Marlos. Então, quer dizer, isso não é de agora. O povo, ó... Porque, gente, eu vou falar a realidade pra vocês. Eu olho pro Marlos... Ai, o Clevinho que me perdoa no que eu vou falar. Mas eu olho pro Marlos, eu lembro da Paulinha. Porque é assim que a gente conhece eles, né? Eu acho que esse negócio... Ah, eu vou processar porque tá ganhando dinheiro com o nome da Paulinha. Então, vai ter que processar o mundo inteiro. Porque tá todo mundo aí falando da Paulinha. Né? E ela tá feliz. Ela vai ficar feliz de saber que ela é lembrada. Que as pessoas falam dela com carinho. Que as pessoas choram por ela. Ela vai ficar muito feliz de saber que aonde o Marlos vai, ele leva o nome dela. Ele se emociona, ele chora. Entendeu? Assim como ela vai ficar feliz... Ela iria ficar feliz se o Clevinho aparecesse também exaltando o nome dela. Falando o bem dela. Porque ele faz isso nos stories dele. Ele grava vídeos. Mas ele tá muito quieto. Né? E eu acho que ele deveria, sim, se mostrar mais. Né? Então, como o Marlos aí, ele demonstrou mais o sentimento. Ele se expôs mais. E o povo já conhecia mais também, né? Então, sei lá. Ficou um negócio meio estranho. Mas eu acho desnecessário esse negócio de quererem aí processar o Marlos. Por ele estar ganhando din-din. Aí, fazendo shows todos os dias. Porque o que ele tá ganhando, ele tá cantando pra ganhar o dinheiro. Entendeu? Ele tá cantando. Não importa se ele tá falando o nome da Paulinha ou não. Mas ele tá trabalhando. Ele tá fazendo show dele. Ele tá lá, fora da casa dele. Ele tá em cima do palco. Ele tá cantando. Ele tá ganhando um dinheiro que ele tá ganhando. Ele tá trabalhando pra ganhar. Entendeu? Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa aquele super like. Vem somar com a gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.